Olá, boa tarde! Hoje, 5 de fevereiro de 2024, o programa Bancada Piauí começa de uma forma diferente. Nós viemos ao encontro do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Ele vai fazer um balanço das ações à frente do Ministério no ano de 2023, falar das metas para 2024 e muitos outros assuntos. Boa tarde, ministro. Obrigada por nos receber. Olha, primeiro, um prazer. Eu que agradeço aqui a você, a toda a bancada, a todo o povo do Piauí. Eu vim aqui participar da abertura dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, com todos os parlamentares, nosso presidente, deputado Franzé Silva, e também aqui a presença do governador Rafael Fonteles, nosso vice-governador Temístico Sampaio, que durante tanto tempo também foi parlamentar, presidente da Assembleia. E eu fiquei feliz em ver aqui o quanto o Piauí avançou no ano de 2023 e ainda de toda essa esperança para um plano ousado para o ano de 2024. Aqui, com certeza, essa integração do governo do presidente Lula com o Estado, com os municípios, com a sociedade civil, com os empresários aí para bons resultados. Ministro, o senhor está à frente de uma pasta que é uma pasta que é muito querida pelo presidente Lula, que está ali dentro das metas de redução da pobreza, da fome no Brasil e com números também gigantescos. Em 2023, eu vou citar alguns dados. Bom, 21 milhões e 300 mil famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família em todo o país, recebem em média 670 reais. Além, tem os valores extras, né? Para crianças, grávidas, adolescentes. E também tem um impacto bastante positivo, não só junto a essas famílias, como a economia de uma forma geral. Um estudo aí demonstra o impacto de 168 milhões de reais em circulação, através do programa Bolsa Família e de outros programas. Como é que o senhor... 168 bilhões. Bilhões, 168 bilhões de reais é um impacto realmente muito significativo. Ministro, como é que o senhor avalia em linhas gerais o primeiro ano do senhor à frente do Ministério, esses números do Bolsa Família e já olhando para esse ano? Uma vez que ainda existem famílias em segurança alimentar em todo o país, como reduzir, como chegar ao nível zero nesse ponto? Olha, primeiro, é um prazer falar contigo e aqui com toda a bancada, todo o público da Antena 10. Nós trabalhamos já a partir de uma experiência que começou em 2003 e ela é um padrão, é um modelo, que já alcançou 82 países do mundo, seguiram o Brasil. E alcançamos agora, quando o presidente Lula volta, o Brasil numa situação muito difícil. O Brasil começou esse plano de segurança alimentar e nutricional e com o sistema único da assistência social, o SUAS, uma rede extraordinária com 12 mil equipes, 12 mil unidades em todo o Brasil, CRAS, CREAS, Centro Pop, fora 34 mil unidades de acolhimento, ou seja, são ali unidades onde atende a idosos, a crianças, a adolescentes, pessoas com deficiência, ou seja, e veja, temos um sistema que a gente chama de seguridade contributiva, que é a Previdência e o Brasil tem um sistema de proteção básica, proteção especial, com também uma seguridade não contributiva. É aquela que a pessoa chega a uma situação da vida, precisa de proteção e o poder público atende. Então nós temos o mais conhecido, é porque é o maior programa do mundo, é o Bolsa Família. A gente atende 56 milhões de brasileiros que recebem no mínimo 142 per capita todos os meses, somando, como você colocou ali, quando a gente pega o pagamento cheio, ele chega a uma média de 721 reais por beneficiário. Cheio é o Bolsa Família, mas esse adicional, dependendo da situação. Exatamente. E quando a gente, nós temos um modelo agora, que quando alguém começa a trabalhar, assina a carteira, ou tem um negócio, ele não perde o Bolsa Família, a gente mede a renda. Se a renda do trabalho, a renda daquele negócio, ele estiver abaixo de 218 reais por pessoa da família, ele recebe o do trabalho e recebe o Bolsa Família. Se ultrapassa de 218 per capita, mas se estiver abaixo de meio salário mínimo, era 660, agora o presidente Lula deu um novo aumento do salário mínimo, para 1.412, então vai ficar 706 reais. Aqui ele recebe o do trabalho, mas metade do Bolsa Família. Então nós temos 21 milhões e 300 mil, aproximadamente, que recebem o Bolsa Família. Desses aqui, tem cerca de 3 milhões que já ultrapassaram essa chamada linha da pobreza, e tem cerca de 18 milhões e 300 mil que recebem, porque estão aqui ainda abaixo. 19,7 milhões de famílias, aproximadamente 41 milhões de pessoas, estão protegidas contra a pobreza. Ou seja, quando soma, aí sim a renda de transferência, mas a renda de trabalho, elas já conseguem ter o da alimentação, ter daquilo que é básico. Então, é uma rede de proteção extraordinária, não é? Agora, o presidente quer, de um lado, tirar o Brasil do mapa da fome. A gente deve ter tido uma queda muito grande, uma redução muito forte de pessoas que passavam fome. Por quê? Porque tinham cerca de 3 mil famílias lá fora que não tinham nenhum benefício. A gente trouxe, e estão agora no Bolsa Família, aqui são cerca de 10 milhões de pessoas. Mas temos também pessoas que estavam aqui, mas como a regra era 600 reais, se uma família tem 10 pessoas, ali pagava 60 reais por pessoa. E a gente tem famílias que chegam a 20 pessoas. Recebe ali o auxílio Brasil, mas não sai da miséria, não sai da desnutrição. Agora não, agora a gente repassa um valor, como eu disse, 92% já recebe mais do que 218 reais per capita. É uma família de 5 pessoas, se tiver ali 2 crianças, aquela família recebe 1.070 reais. Então, ela tem ali as condições da alimentação, as condições de outras despesas. A meta, então, é que essas famílias recebam per capita esse valor de 218 reais? Um caminho é esse. A gente introduziu pela primeira vez no novo Bolsa Família, é aquele conceito que o senador Supreciso sempre defende, da renda básica da cidadania, que é uma renda mínima, que é de 142. O ideal era 218, mas como a gente tinha a lei do teto, enfim. Mas, por outro lado, o presidente Lula teve ali o compromisso de criar 150 reais, que a gente chama de renda básica da cidadania, especial para as crianças. Até 6 anos, recebe 142, mais 150. Aquela criança recebe 292 per capita. E quando a gente olha ali as outras crianças, adolescentes, grávidas, a fase da amamentação, tem também mais um acréscimo de 50 reais. Junto com isso, a gente sabe, a pessoa recebe, vamos dizer lá, 700 reais ou mil reais naquela família, mas aí paga o aluguel. Então, agora, o Minha Casa Minha Vida prioriza para que a pessoa tenha a casa e, se é do Bolsa Família, não paga a prestação. O Minha Casa Minha Vida é um tema que interessa muito a nossa audiência. Sempre as pessoas estão questionando, perguntando, como é que faz a inscrição. Eu sei que é um programa que é do Ministério das Cidades, mas usa a base de dados do Cadastro Único. Vamos tentar explicar para todo mundo como é que vai funcionar essa questão da escolha dessas famílias com base nesse Cadastro Único, se precisa ou não fazer aquela inscrição que a gente já conhecia e se já há um prazo para essas famílias começarem a serem chamadas para ocuparem o imóvel, já que, como o senhor falou, o aluguel consome uma parte significativa dessa renda dessas famílias. Primeiro, é importante que faça a inscrição. A base para a Caixa Econômica, ela já tem essa nossa base. A inscrição no Cadastro Único. No Cadastro Único. É possível fazer no município, é possível fazer na ADH, aqui no Estado, e hoje faz pela internet, ou faz lá no site Ministério das Cidades, Caixa Econômica, também programa Minha Casa Minha Vida, e ali você faz a inscrição. Na inscrição, o que é que eu recomendo? Se é do Bolsa Família, coloca lá que é do Bolsa Família. Se é uma pessoa que tem, aquela família tem alguém com alguma deficiência, coloca. É uma pessoa em situação de rua, é uma pessoa quilombola, indígena, porque todas essas situações são tratadas de forma preferencial. E ali, com a inscrição, agora vão abrir mais 187 mil vagas, agora depois do Carnaval, mas até 2026, o presidente Lula quer 2 milhões de novas habitações, para quem não tem. Habitação no campo, habitação na cidade. É feito através do Estado, do município, ou de entidades, e também através de empresas. E a novidade é, quem já tinha casa do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula baixou uma regra que foi quitada aquela casa, mas tem que comparecer para poder finalizar essa quitação. Do outro lado, quem não tinha casa e está no cadastro único, passa a ser uma prioridade do presidente. Por isso, porque a transferência da renda, quando é consumida com pagamento de aluguel, aí falta o da comida. A energia elétrica, a gente voltou o Luiz para Todos, e tem a tarifa social de energia. Aí é cadastrar, junto, no caso do Piauí, com a Equatorial, e com base nesse cadastro, você tem um desconto de até 65% na conta de energia, se for do Bolsa Família, e tem desconto se for do cadastro único. A farmácia popular, essas famílias gastam muito com medicamento. Ah, eu tenho um problema de diabetes, tenho um problema, não é, de colesterol alto, problema de coração, enfim. Ali são 40 medicamentos gratuitos na farmácia popular para o público do cadastro único e do BPC, do benefício da prestação continuada, que também é no nosso ministério. Na verdade, a gente administra 288 bilhões e temos uma interação, porque também é da Seguridade Não Contributiva, trabalhador e trabalhadora rural, cuja gestão é Ministério da Previdência e INSS. O auxílio gás também é no nosso... O programa de cisternas também, que é todo mundo... O programa de cisterna, cisterna para consumo e cisterna para produção. Nós liberamos, eu vim aqui agora no começo do ano, e liberamos para o Piauí 54 milhões de reais para o programa de cisterna. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, o Programa Fomento Rural, que trabalha junto com o PRONAF, agora junto com o Plano Safra. Aliás, hoje eu parabenizei a secretária Regiane Tavares, estava numa entrega lá de equipamentos, tecnologia de trator, para melhorar a produtividade no campo. Já ainda em uma emenda, também em Charadela, a deputada Regiane Dias, quando foi deputada, agora conselheira do Tribunal de Contas. E parabenizei, porque a gente cresceu em 80% o número de famílias assistidas com o PRONAF, para que a gente tenha aí uma grande produção. O governador estava muito ativista em relação ao desenvolvimento no campo e essa integração. Governo do Estado, municípios, governo federal, as entidades, toda a assistência técnica que a gente tem parceria com o Instituto Federal, com a Universidade, com a Embrapa, o INCRA, a CONAB, ou seja, para quê? Para alcançar um resultado ainda melhor. O Intérpio, recebi o presidente do Intérpio, estamos trabalhando as comunidades quilombolas, indígenas, ou seja, para quê? Para chegar a verdadeiramente quem mais precisa. É isso o compromisso do presidente Lula. Falar um pouco mais sobre o Piauí. Piauí, no ano passado, recebeu um valor considerável de transferências do governo federal, mais de 30 bilhões, metade disso de transferência para programas sociais, mas também teve muitas transferências diretas para estados e municípios. Como é que o senhor observa esse olhar do governo federal para o estado do Piauí? Pois é, primeiro, quando volta o presidente Lula, o que que volta junto? Vários programas, já são 46 programas de grande impacto. O programa de aceleração do crescimento, eu vou estar de volta aqui na quinta-feira, para com a Caixa Econômica Federal, integrado com vários ministérios, mais o governador Rafael, a bancada federal, estadual, os municípios, a gente lançar o plano de investimento para o Piauí. Estão falando de 1,9 bilhões só nessa parte de obras, investimentos em hospitais, na parte de água, estradas, calçamento, escolas, creches, ou seja, investimentos mais direto. Eu visitei agora a obra ali do elevado da João XXIII, ali com a Higino Cunha, na saída, já foi entregue aquela da Atlantic City, entregue ali para Demerval Urbão, a duplicação. Agora, a gente também já conseguiu, com a bancada federal, com o presidente Lula, mais 180 milhões para fazer essa duplicação até altos. E assim, a recuperação pelo DENIT, lá com o Ribama Bastas, a equipe, o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, para várias regiões. Mas veja, tem transferências que são feitas para o poder público, o presidente Lula transfere para estados, municípios, ali, dinheiro para a saúde, dinheiro para o social, dinheiro para a educação, fora a parte de fundo de participação, enfim. Mas tem outros que são para o povo, diretamente. Então, só o nosso ministério já colocou o ano passado 5,6 bilhões, esse ano vai chegar a 5,7 bilhões a mais, direto que chega para a população. É o Bolsa Família, é o BPC, o benefício da prestação continuada, é o auxílio gás para a compra do gás, são recursos do programa de aquisição de alimentos, de cisterna, ou seja, aqui é um volume que circula na economia pelas mãos dos mais pobres e isso também ajuda a impactar na economia. Eu vi aqui a comemoração do nosso governador e ela é fundamental, o emprego, ou seja, 25 mil pessoas que passaram pelo emprego, 5 mil empreendedores, ali, até renda, ter renda, isso aqui é um fator econômico extraordinário e é algo que a gente vai caminhar. Quando a gente olha o saldo positivo de emprego, incluindo o Piauí, 71% é público do Bolsa Família, 90% é do público do Cadastro Único. Então, ou seja, chega a oportunidade e está chegando para quem mais precisa. Nós acompanhamos a primeira parte da entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o Eliton Dias. Conversei com ele um pouco antes da bancada Piauí, ele não pôde estar aqui ao vivo por conta de agenda, também volta à Brasília hoje, mas nos recebeu e falou sobre o levantamento do primeiro ano como ministro, números, muitos números referentes ao Bolsa Família e a outros programas. Falou também sobre o Minha Casa, Minha Vida, um assunto que interessa muito a você aí de casa. E essa foi só a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos ainda conversar sobre a reunião do G20 que vai acontecer aqui em Teresina sob a coordenação do ministro, reunião marcada para o mês de maio. O G20 acontece no Brasil em novembro, mas 13 cidades vão receber reuniões temáticas Terezina foi escolhida em maio, mas representantes de 150 delegações de todo o mundo vão estar presentes aqui no Piauí e, claro, aqui em Terezina. E também o Elton Dias vai falar na segunda parte da entrevista sobre eleições, tanto 2024 quanto 2026. teres, o Zé